Com uma bicicleta, Mr. Hunt, um americano, iniciou a coleta de produtos, de alimentos, nas proximidades do seu bairro, onde ele morava, e iniciou essa associação que visa levar alimento, pelo menos uma vez ao dia, às pessoas. Já a gente tem 44 núcleos em Portugal, aí estão as placas, e de formas que eu punho das caldas da rainha, que também está aqui, de formas que é uma associação para dar alimentação para as pessoas que estão se precisando, e a bicicleta é o símbolo do hip-food. Ó, aí está. Mas hoje já está em 44 núcleos em todo Portugal, e mais 17 que estão para abrir. Ele vai nos locais, chama-se reunião de sementeira, quer dizer, reunião de lançar sementes, a estruturar a associação, e assim vai se criando. E também já existem projetos que levar para outros países. Eu perguntei para Mr. Hunt, que você já tem no Brasil, e disse que ainda não. Mas veja só, é um evento para centenas de pessoas hoje, aqui em Lisboa. Canal Brazuca, Fora da Matos, canal Marcia Silveira, favor, se inscrevam no meu canal, nossos canais.